Resumo da novela, Terra e Paixão, capítulo de quinta, de 28 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Terra e Paixão, capítulo de quinta-feira, 28 de setembro de 2023. Nisse combina com Gregório de conseguir dinheiro para fugirem juntos. Irene e Antônio reagem, quando Graça conta que Marino prendeu o homem que matou Ernesto e Dalva. Irene ameaça internar Petra, se a filha se separar. Antônio repreende Marino por ter libertado Sidney. Lucinda e Andrade assinam o divórcio. Graça pergunta se Gladys está gostando de Andrade. Nisse exige dinheiro de Tadeu, para não contar que tem um caso com ele. Irene é ameaçada por Nisse. Caio oficializa o pedido de casamento com Aline. Ramiro e Kelvin encontram Nisse sem vida em seu carro. Ramiro e Kelvin encontram Nisse.